Bom dia, bom dia. Gente, a gente vai começar com... Estou aqui para anunciar que vou parar de jogar futebol, não vou me aposentar. Depois de 22 anos, foi uma noite difícil, mas estou muito satisfeito com o que eu fiz na minha carreira. O que você pode dizer, mesmo que por alturas, de ganhos... E com certeza não é um adeus, né? Acho que a gente vai se reencontrar e toda a experiência nesse ano e meio me fez crescer muito. E me vai ajudar também para o meu próximo passo, minha próxima carreira, que vai ser como treinador do Milan. Se deve sempre falar de sonho, né? Eu acho que tenho uma carreira que eu sonhava de criança e também muito mais. E neste momento estou na porta de uma nova carreira, que é um outro sonho, sicuramente. Um dia para comemorar este momento. Com um clube que me deu tantíssimo, em um país que me deu tantíssimo. E então, estou muito feliz por ter essa oportunidade. O mundo do futebol ganha um treinador com a qualidade que você tem. Eu tenho pena dos outros times italianos agora. Eu tenho pena dos outros times italianos agora. Estrela, eu não acho, estrela é uma carreira. Estrela é uma carreira.